olha isso gente que coisa mais fantástica eu desci ó o ônibus parou ali e eu desci porque olha que cidade é esta gente eu vou fazer o seguinte com vocês nesse vlog vou filmar tudo que der se eu achar que ficou longo demais eu faço parte um parte dois parte três tá porque senão ia ter que finalizar o vlog para começar outro e eu não sei o nome aqui eu já vou ali e já vou ver sabe gente que tá meu deus que lugar lindo meu deus que cidade linda jesus amado o que é esta cidade cidade gente meu pai vou ver ali ó pois vou descer e olha se o citar de les artes e e les ciências museu de artes e ciências eu acho aqui ó museu de artes e ciências olha isso gente o que que é esse lugar ou não vou entrar que tem que pagar também tá gente então só mesmo aqui por fora tá que eu tô economizando aí que tá bravo negócio pra gastar aqui viu duro gente querer viajar ainda dinheiro né gente lá lá viu olha isso gente coisa maravilhosa tá fresquinha gente mas essa aguinha aqui tá com vida ativa viu olha que coisa mais linda gente que lugar fantástico hein meu deus do céu meu deus do céu hoje é sábado de manhã tá gente para quem não não sabe aí um dia ainda tem mais hoje e amanhã só aqui em valência tô fazendo a rota azul essa rota aqui é que passa na praia eu acho e eu vi umas rodas gigante enorme ali na frente atrás também queria ver pra passar lá se fosse barato até eu ia dar uma volta na roda gigante viu pra ver de lá de cima olha só que a pé na água que delícia me deu sede até gente vou ter que atras e água para beber viu olha que terra aqui rua é essa rua ai olha isso que coisa linda que enorme gente enorme 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 olha no matter what i sing i wouldn't change a thing you're my post-modern masterpiece you're perfect in the perfect way you're perfect and i hope you stay your goofy little self eternally oh i'm weird like you i know it's true i'm in the clouds up there with you you think you're flawed wouldn't you agree you're perfect for me olha que lindo gente maravilhoso vou ver aquelas bolinhas que o pessoal tá dentro da bola lá vamos ver as criançada brincando né dentro dessa bola deve ser gostoso né brincar ali quando você pensa que acabou nos lugares bonitos ó você encontra mais lugar olha isso que coisa fantástica pra onde será que entra ali né pra ver aqueles coqueiros gente olha isso eu tô contra o sol aqui né que agora esse horário aqui é meio ruimzinho um braque v��衝-concer 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 arreclection ayudan